Com vocês, gente, fui no mercado hoje e tava com um limitinho no meu cartão de R$250,00, aí foi que eu fiz uma comprinha aí de algumas coisas que tava faltando, mas ainda teve coisa que eu não comprei, que eu vou ter que ir em outro mercado depois comprar. Então essa comprinha aqui já tô falando pra vocês ter R$250,00, não foi muita coisa. Bota em cima aí, Davi. Eu vou começar mostrando pra vocês a legumes, verduras, frutas. Então eu comprei abóbora, abóbora tava dois e pouco quilos, hoje lá era dia de feirinha, né? Aí eu comprei um mamão papai que tava R$1,79. Comprei maracujá, tava R$6,99, não tava barato, mas eu comprei dois. Eu gosto muito de fazer suco de maracujá. Comprei chuchu, também tava um e pouco também o chuchu, ó. Peguei uns quatro chuchus, peguei alface, nem sei quanto tava alface lá, peguei essa pedaço de melancia que tava R$2,99 o quilo. Aí eu peguei uma couve-flor que tava R$5,00, porque de vez em quando eu fico com vontade de comer couve-flor, né? Aí peguei batata, esse tanto de batata aqui deve ter dado um quilo e pouco, tava dois e pouco o quilo da batata. Só vou mostrar por enquanto de legumes, aí vou tirar daqui e depois eu venho só pra mostrar as outras coisas. Giló, Giló aqui, ó, tava R$2,99, ó. Tava R$2,99 o quilo, ó. Bastante Giló, por R$2,00. Eu gosto de Giló. Aí comprei uva, uva sem semente. Davi gosta, vou lavar, botar na geladeira. A uva tava R$6,00. Essa daqui tava R$6,99. Aí eu comprei abobrinha, também tava R$1,00 e pouco o quilo da abobrinha. Depois eu vou mostrar uma notinha pra vocês verem. Abobrinha, esse ovo não. Esse ovo eu comprei ontem na padaria. Comprei uma dúzia. Na padaria eu fui comprar pão, comprei ovo. Abobrinha. Comprei só três tomates. Tomate tava R$5,00 e pouco. Tomate tá bem caro, né? Tava R$5,00 e pouco, eu só comprei três. Eu gosto de tomate e pepino fazer salada. Comprei duas mandioca e a empim, né? Eu vou até descascar pra botar. Vou descascar uma e vou botar ali na costela que eu tô cozinhando, que eu tô gravando um vlog. Ó, alho. Comprei só três pra inteirar ali, né? Pra não chegar a ficar sem alho. Depois eu compro mais. Pra semana eu comprei cebola. Então, de frutas, de legumes, enfim, foi isso. Vou mostrar aqui o restante da compra. Eu comprei um de infetante, tava R$4,50. Dois mil no ano, tava R$2,00 cada um. Comprei três latinhas dessa império, tava R$3,29 cada uma. Comprei quatro sabonetes Ciene, ó. Eu só gosto desse aqui de rosa ou esse aqui de erva doce, é cheirosinho. Aí comprei quatro, tava R$1,29. Comprei dois miojos pra emergência aí pras crianças, né? Às vezes quer fazer de noite. R$2,29, acho, cada miojo. Comprei dois desse above. Um pra eu e Davi, que é esse Invisible. E esse aqui pro Carlos, ó. E esse aqui é 48 horas de pós. Tava R$6,99 cada um. Eu tô usando um junto com o Davi, né? Pra não ter que comprar um pra mim, um pro Davi. Aí eu compro um assim, mais com aroma mais suave. O outro pra Carlos. É, comprei duas batata palha que tava R$2,00 e pouca essa batata palha aqui. Aí eu comprei duas, porque eu gosto de ter em casa. Às vezes a gente faz cachorro quente no final de semana. Comprei dois leites. O leite tava R$4,50. Tá bem carinho o leite, né? Tá R$4,50. Comprei um refrigerante pra deixar aqui. Final de semana, às vezes eu faço um lanche aí pra gente. Como eu tô falando, um cachorro quente. O negócio aí já tem, né? Pra as crianças ir pro Carlos. Porque eu não bebo refrigerante. Tava R$4,00. Eu bebo em último caso, né? Quando dá muita vontade, eu bebo um golinho. Mas eu não posso, porque eu passo mal com refrigerante. Prei quatro desse molho de tomate. Esse molho de tomate não é bom, mas tava R$1,00, gente. Aí eu comprei quatro. Fazer o quê? Esse imitação de creme de leite aqui, ó. Também não sei se é bom. Não sei se é a marca Terra Viva. Tava R$2,00 e... Acho que R$2,29. Comprei essa maionese da Arisco. De 500 gramas, tava R$7,00. Maionese é uma coisa que subiu muito. Tá muito caro. Ainda faltou comprar ketchup. Porque as crianças que em casa gostam muito de ketchup, né? Então faltou ketchup. Ainda vou ter que ir em outro mercado ainda. Batata eu já mostrei pra vocês, né? Cinco suco trinque. Tava R$1,00 cada um. Eu comprei esse leite aqui. Na verdade, é uma mistura láctea, né? Da Parmalat, ó. Composto lácteo, né? Que agora os leites impostos. Se você não prestar atenção, vem tudo esse composto lácteo. 380 gramas, tava R$10,00. Aí tava barato, né? R$9,90. Aí eu trouxe... Porque o Carlos também tá misturando, assim, uma colherzinha no café, né? Ou ele toma o de caixinha. Ou toma esse aqui. Pra poder ajudar, né? Porque como ele teve fratura, pra fortalecer o osso, o leite é bom, né? Apesar que esses leites aí são misturados. Ó, comprei um pó de café. Porque agora também com o Carlos em casa, acaba bebendo mais café. Faz café de manhã, de tarde. Aí eu comprei um pó de café de 500 gramas. Tava R$12,98. R$13,00, né? É... Eu comprei um biscoito creme crack. Porque tem que ter em casa essas coisas, né? Quando não tiver um pão. É... Vem dois pacotes aqui dentro, ó. Um, dois. Foi R$3,69. E esse aqui de leite também. Esse vem em três pacotinhos pequenos. Ó, de leite. Foi R$3,69 também. Da mesma marca. Pra um doce e um salgado. Esses snackzinhos aqui, né? Comprei pra mim e pra casa isso aqui. Porque essa semana eu já comprei biscoito pras crianças. Esse sabor de cebola e esse sabor de pão de alho. Ó. Foi R$2,29 cada um também. Foi isso, gente. Só isso que eu comprei. Mostrei tudo pra vocês. E as verduras. As coisas que eu comprei aqui. Papel higiênico eu acho que eu mostrei, né? Papel higiênico eu não mostrei, não. R$7,99. O pacote de papel higiênico. Ainda faltou... Faltou eu comprar esponja, bombril. É... Pá de dente. Papel toalha. Algumas coisas tá faltando em casa. Ketchup. Aí eu vou ver ali na minha lista o que faltou. Vou em outro mercado agora. Com certeza eu vou gastar mais uns R$50,00 lá. E é isso. É sobre isso tá tudo bem, né? Que Deus fortaleça pra continuar trabalhando e pagando as cotas. É isso. Só isso, gente. R$250,00. Achei bem caro, né? O que vocês acharam aí? Me digam.